Olha ali DJ mais uma linda e bela versão aí Lançamento a nova da sanfoninha FH Pancadão DJ Wagner Aí é bruto É nosso amigo Emiliano desbanjando o talento na BR-153 Segura Emiliano bonito aí DJ Wagner É nosso amigo Emiliano em nome da equipe Bad Boy, Bad Boy, som automotivo Berlândia, Minas Gerais Mostrando aí um som de qualidade Pra galera que curte o som com qualidade Stay with me To be free It's time for us to leave This is my heart I leave it to you Leave it to me I can be your passion If you know This is my heart I leave it to you I can be your love Into your dreams Stay with me Leave it to me É o som do FH Pancadão, som mais qualificado da 1-5-3 Nosso amigo Emiliano desbanjando o talento aí galera E o arco de do DJ Wagner, underline no caos Arroba o hotmail.com Stay with me To be free It's time for us to leave This is my heart I leave it to you Leave it to me I can be your passion If you want This is my heart I leave it to you I can be your love Into your dreams Stay with me Leave it to me I can be your passion If you want This is my heart I leave it to you I can be your love Into your dreams Stay with me Into your dreams Aí, segura mais um, segura mais um em Minas Gerais Outro 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 Outro